Estamos no centro de triagem Isa Castro, da cidade de Arapiraca. Quando a gente observa o cenário, a cada dia que passa, essas cadeiras a gente observa cada vez mais preenchidas. Os testes rápidos são feitos um atrás do outro. E a cada boletim que é liberado, o número de infectados aumenta na nossa região. Mas a gente tem uma boa notícia, é que um exame mais detalhado será implantado também aqui na unidade a partir da próxima semana. E é sobre isso que vamos falar com a coordenadora aqui do Isa Castro, a enfermeira Jaqueline Barbosa. Jaqueline, a situação é cada vez mais difícil, mas o empenho da saúde em resolver as situações, em fazer com que o diagnóstico seja mais rápido, ele continua acontecendo. Com certeza, bom dia Walter. Toda a equipe de saúde tem se empenhado em melhorar esse atendimento, em ofertar um diagnóstico mais precoce para esse paciente. Aqui no Isa, nós ofertamos o teste rápido. E próxima semana, o governo do estado já está em parceria, organizando toda essa demanda para que a gente já comece a atender e realizar o teste, o RT-PCR, o swab nasal. O RT-PCR, ele é um exame que o paciente deve realizar entre o terceiro e quinto dia de sintomas. É o teste considerado o teste ouro, né, para esse diagnóstico precoce. E nós estamos orientando a população realmente a procurar o atendimento no início dos sintomas, para que a gente possa tratar e evitar que esse paciente evolua para um estado de gravidade. Então, realizando o RT-PCR no início dos sintomas, ele seguindo esse protocolo do terceiro ao quinto dia e podendo chegar até o sétimo dia. Na sequência, a gente vem com o teste rápido, que é importante que a população tenha conhecimento desse teste rápido, que ele não deve ser realizado no início dos sintomas. Tem que ser fidedigna a informação dos dias de sintomas, onde o teste rápido deve ser realizado a partir do oitavo dia de sintoma, mais precisamente entre o décimo e o décimo segundo dia dos sintomas. É preocupante quando o paciente não fala as informações fidedignas. Muitos pacientes procuram um serviço querendo fazer o teste rápido, achando que, não sendo fidedigna a informação, mentindo com relação ao dia de sintoma, ele vai ter um diagnóstico. E é importante que a população tenha conhecimento que assim ele não vai ter um diagnóstico preciso, porque o teste rápido, ele só tem um diagnóstico preciso, se fizer na data correta, entre o oitavo, décimo dia, décimo segundo dia de sintomas. Fazendo antes de oito dias, a gente pode ter um resultado falso negativo do teste rápido. Então, se você informa o dia certo dos sintomas, a gente vai poder ofertar o RT-PCR, que é considerado o teste ouro, e na sequência, se o paciente nos procura na fase de oitavo a décimo dia, nós vamos ofertar o teste rápido. Houve um relaxamento por parte da população? Eu acredito que houve um relaxamento por parte da população. A população não vinha se prevenindo, a população vinha se aglomerando, não estava usando máscara, e aí teve essas festas de final de ano, carnaval, e houve realmente uma banalização da população com relação aos cuidados, e hoje nós estamos vendo qual é a repercussão dessa falta de cuidados da população. Lembrando que a nossa unidade é um centro de triagem, aqui não tem perfil para receber paciente grave, o paciente grave realmente deve procurar a unidade hospitalar, o Hospital Regional de Arapiraca, mas uma vez que esse paciente chega ao nosso serviço, é prestado o primeiro atendimento, é tentado estabilizar o paciente, e a gente vai para a luta da vaga para o internamento. E nós temos enfrentado um grande entrave para esses internamentos devido à quantidade de leitos, que mesmo o Estado tendo aumentado esses leitos devido à quantidade de população infectada em estado grave, estamos tendo dificuldade para essa transferência dos pacientes. E aí E aí E aí Obrigado.